TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. TVC Agora. Olá, tudo bem? Terça-feira, 8 de junho de 2021, começa mais uma edição do TVC Agora, desta terça-feira. E vamos direto aos destaques do nosso telejornal, Campanha Junho Vermelho, que é conscientizar as pessoas a doarem sangue. Frente Fria mudou o tempo aqui na Costa Leste e Três Lagoas vacinou apenas 26,32% da sua população contra a Covid-19. Além de toda essa informação, temos também... Promoções, ofertas e oportunidades. No TVC Agora, desta terça-feira, você vai saber também. Caixa Econômica libera quatro saques do auxílio emergencial a partir desta terça-feira. O número de casos de violência doméstica volta a crescer em Três Lagoas e só nesse primeiro semestre já foram mais de 500 ocorrências registradas. Mais um fim de semana com festas barradas, campos de futebol lacrados e até mesmo igrejas sendo fechadas em descumprimento ao decreto municipal e as medidas de biossegurança. Três Lagoas terá aumento no trabalho de fiscalização e também de conscientização para evitar novos casos de Covid-19. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Sejam todos bem-vindos. TVC Agora é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Fique bem informado, fique comigo. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a você pela companhia neste horário. Lembrando que estamos ao vivo em nossas redes sociais. Facebook.com Cultura TVC Facebook.com JP News MS Lá, gente, é muito fácil. Você pode acompanhar nosso telejornal. Você vai curtir, vai compartilhar e, claro, vai opinar durante todo o nosso telejornal. Como? Mandando sua mensagem, é claro. Também temos o nosso WhatsApp 992-34-4539. 992-34-4539. Você pode mandar aí a sua foto do seu bairro. Você pode tirar sua selfie, mostrar que está acompanhando aqui o TVC Agora. E, claro, mandar mensagem de áudio ou também a mensagem de texto. Estou aguardando, tá certo? Bom, direto para o nosso telejornal, porque tem muita coisa hoje aqui para a gente falar, debater e, claro, te informar. Gente, somente no começo deste ano, Três Lagoas já registrou mais de 500 casos de violência doméstica. Vamos acompanhar essa estatística triste na reportagem de Lucas Casasco. Três Lagoas registrou 519 ocorrências de violência doméstica nos últimos cinco meses, de acordo com dados da Delegacia de Atendimento à Mulher. Os números representam um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou... que registrou...